O senhor foi muito eloquente ao dizer que só quem pode arquivar, eu até retificaria, quem é que pode pedir o arquivamento de um inquérito é o Ministério Público e fê-lo bem. Mas eu quero lhe dizer que o inquérito do fim do mundo, e o senhor sabe disso, mas quero deixar aqui patenteado, esta excrescência que se chama o 4781, a chefe do Ministério Público do Brasil requereu em menos de um mês o arquivamento. Ele foi instituído no dia 19 de março de 2019, no dia 16 de abril, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e eu vou ler só um pequeno trecho, ela pediu o arquivamento imediato do inquérito, o Ministério Público, portanto, cumpriu com seu dever, e disse o sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução penal, aliás criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julga seja o mesmo que investiga e acusa. O ministro relator aleatoriamente escolhido pelo sistema de distribuição regular é o juiz natural, não o juiz escolhido pelo presidente do Supremo. A transgressão constitucional do chamado inquérito do fim do mundo foi apontada pelo Ministério Público. E o que aconteceu, senador Plínio? Foi indeferido pelo ministro relator. Isso subsiste, vai fazer cinco anos. E eu não tenho medo de repetir, é uma inquisição. A pergunta que não foi feita, por vossa excelência, mas que é necessária. O inquérito no Brasil tramita exclusivamente entre a autoridade policial e o Ministério Público? Não. E quem diz isso? É o Supremo? Não. É o Código de Processo Penal, o vigente, de 41, que o senhor pode propor a revisão. Mas neste Código de Processo Penal vigente, há três personagens no inquérito. A autoridade policial, o Ministério Público e o juiz, que faz o controle judicial e não é vinculado ao pedido de arquivamento. Quem diz isso? O Código vigente. Então, se o senhor deseja um modelo em que o Ministério Público, sozinho, decida arquivar um inquérito, tem que mexer no Código de Processo Penal. Sobre a questão da resposta dada pela CGU. Eu não conheço a resposta, não me cabe defender aqui qualquer ato de qualquer governo. Mas, lembra o senhor? Disse isso ao senhor ontem. O artigo 20 do Código de Processo Penal define que peças de um inquérito policial em curso só possam ser reveladas a critério da autoridade judicial para não frustrar a investigação. Quem diz isso? O artigo 20 do Código de Processo Penal. O ilustre senador pode concordar ou discordar, mas não pretender que um juiz descumpra a lei. O senador Espiridão, homem público experiente, eu era criancinha, ele já era governador no longínquo ano de 1982, com certeza sabe que pode apresentar um projeto para rever e dizer que todos os inquéritos são públicos o tempo inteiro. Quem não vai gostar disso são os investigados. Mas, enfim, é uma decisão legislativa. O que eu discordo, eminente senador Romário, o senhor que foi um dos maiores personagens do futebol mundial, é que especialista em jogar perto do gol, é que você não entenda onde você está jogando. Você tem que entender. Se você é centroavante, você tem que fazer gol. Se você é zagueiro, se você for fazer gol, provavelmente será gol contra. Ou seja, você tem que entender o território em que você está. Quero dizer, em suma, que se há fatos que não são desejáveis, e usar. Eu não estou dizendo que o poder judiciário brasileiro é perfeito. Eu o conheço profundamente por dentro, porque fui magistrado 12 anos. Mas, há coisas que são imputáveis ao judiciário, ao juiz, que dependem de mudanças legislativas. Ou seja, o pedaço do campo onde esse jogo se dá não é no Supremo. É aqui. Para, por exemplo, atualizar o Código de Processo Penal que é de 1941. É este que está em vigor. Se resolver no Brasil aprovar o sistema acusatório puro, que não vige no Brasil hoje. Mas, se quiserem o sistema acusatório puro, que o façam. Mas, não é o judiciário que pode fazer. E esse é o ponto, líder Renan. Fulcral que trouxe aqui. O de que nós precisamos colocar o debate no lugar certo e nos termos possíveis de ponderação, para que nós não ouvidemos o princípio basilar da harmonia entre os poderes, que é cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E aí eu acho que a gente caminha bem. No Brasil, nós temos mandato no Supremo Tribunal Federal? Sim! Eu jamais defenderia o sistema dos Estados Unidos, em que vigora a cláusula do enquanto bem servir. Então lá, senador Chico, senador Paim, um justice pode ser nomeado aos 50 anos e ficar até os 85 anos. Por exemplo, há casos. No Brasil, não. Há um limite temporal. As senhoras e os senhores sabem, alguns felizes, outros tristes, que eu só poderei ficar no Supremo até o momento que Deus me chamar ou por 19 anos. Esse é um mandato. Outrora, 14. Ontem o senador Everton me dizia, e eu caminho para finalizar mesmo, agradecendo muito a paciência de todos. O senador Everton me questionava sobre a idade mínima. Eu fui juiz aos 25 anos. Aos 25 anos me parecia acertado. Hoje é quase 56, senador Plínio, isso me parece errado. Hoje eu tenho a visão, porque eu tenho um filho de 29 que vai fazer 30. Em que momento da vida você está apto a julgar o seu semelhante? Então, há países que adotam idade mínima, não de 35, adotam de 45, adotam de 48, de 50. E se você eleva a idade mínima e diminui a idade máxima, há países em que essa idade máxima é 68, você encurta o tempo de permanência. Portanto, vai na direção correta da temporariedade, que é inerente ao conceito de república, sem entrar em contendas vãs em que se cria mais uma tipicidade. O nosso modelo, queiramos ou não, é presidencialista, forma federativa de Estado, separação rígida entre os poderes, Supremo Tribunal Federal vitalício. Esse modelo foi feito por quem? Pela República, 1891. E está tudo isso definido como cláusula pétrea. Pode ter uma nova Constituinte? Pode. Para aprovar o parlamentarismo? Pode. Pode ter um plebiscito? Pode. Mudar o desenho entre os poderes? Claro que pode. Mas nós não pretendemos, não podemos misturar os sistemas. Tribunal Constitucional com mandato, na Europa, tem uma lógica, que é diferente da nossa. E eu fico me perguntando assim, alguns dizem, senador Weverton, não vamos aprovar o mandato daqui para frente, faço questão de dizer que não há nada de pessoal nisto, porque a minha vida mostra que eu não tenho apego a essas coisas, espaços de poder. Eu fico pensando, vai aprovar o mandato retroativo? Ou seja, imaginemos um mandato de 11 anos. Então, os que já têm mais de 11 anos são aposentados compulsoriamente? Não, isso não é possível. Claro, o senador Plínio já faz assim com a cabeça e sei o pensamento dele. Mas então, significa o seguinte, até a minha indicação não haverá mandato, ou haverá esse mandato dado pela aposentadoria compulsória. E daqui para frente haverá mandato, ou seja, nós teremos no mesmo tribunal ministros de primeira e segunda classe, ministros com direitos e prerrogativas diferentes. Isso já aconteceu em algum país do mundo? Não. Pode acontecer? Pode. Só é estranho. E por isso é preciso ter calma no debate, exatamente para refletir sobre todas essas questões.